Bom pessoal, a gente está aqui na tela do celular, vamos ler. Léo Dias aparece no SBT um dia antes da estreia do Fofocard usando os surpreendentes telespectadores. Vamos conferir, né pessoal? Observatório da TV, surpreendentes telespectadores. O programa Silvio Santos, deste domingo, 21 de junho, gerou falatório na internet ao surpreender os telespectadores com a reprise de uma participação do jornalista Léo Dias no jogo das três pistas. Na época da gravação ocorrida em agosto de 2018, o ex-fofocalizando competiu com a contratada da Record TV, Fabiola Raipert. A reprise causou estranheza, já que a forma com que Léo Dias deixou o SBT não foi uma das mais amigáveis. De lá pra cá, o jornalista atacou várias vezes alguns ex-colegas, questionou o conteúdo dos programas da casa, questionou o comportamento de Silvio Santos, além de ter brigado publicamente com Leon Abravanel, um dos diretores do canal. Após deixar o SBT, Léo Dias migrou para a Rede TV, onde assumiu o cargo de diretor executivo do TV Fama. Mas, a relação durou pouco tempo, atualmente Léo Dias investe em sua coluna no portal Metrópolis. Curiosamente, está marcado para segunda-feira, 22 de junho. O retorno do Fofocalizando na grade vespertina do canal de Silvio Santos. Na internet, muitos foram os comentários, vendo a reprise do Léo Dias no Silvio Santos. E gente, como ele mexe no celular, na gravação e ainda ao lado do chefe. Estou passando no SBT um programa com Silvio Santos e Léo Dias e Fabiola Faipert, nem na minissérie Chernobyl, retratam tanta radiação. Esse Léo Dias vive... Tem VT do Silvio Santos. Léo Dias vive dizendo nas entrevistas que o Silvio Santos está puto com ele. Se tivesse mesmo, não deixaria de reprisar programas com ele, caca. Léo Dias no SBT, antes do Fofocalizando, voltar. Que ironia. Está reprisando o Léo Dias no programa do Silvio Santos. E parece que ele tirou cinco carreiras antes de ir para o programa. Léo Dias é brabo no jogo dos contínuos. Ah, quem sabe, né? Ele não volta. Mas eu acho muito dificilmente, né, gente? Não sei porque mostrou ele no programa, né? Ele apareceu no programa ontem, né? Programa do Silvio Santos ontem. Um dia antes... Porque hoje a restreira do Fofocalizando. Hoje às três horas. Já marca aí no papel, pra você não perder. Tá bom? E eu não estou entendendo mais nada. Porque o Léo Dias, ele... Falou na sede social dele que agora ele vai investir no portal dele. Que parece que está esperando atinchar a marca de 100 mil inscritos no YouTube. Que vai começar a fazer as suas polêmicas lá. As suas reportagens, essas coisas. Vou fazer através do canal do YouTube dele. Mas então é isso, pessoal. Vamos ver o que acontece aí. Hoje quem vai... Lívia Andrade retornando no comando do Fofocalizando. Então vai estar Lívia, Ana Paula Renalds, Gabriel Cartolano e Cris Flores. Cris Flores fica lá só por enquanto, gente. Cris Flores vai sair, se eu não me engano. Logo, logo, em breve ela sai do Fofocalizando. Ela pode ficar bastante tempo lá, mas ela deve sair. Porque eu estava ouvindo uns falatórios aí. Parece que Cris Flores ia ganhar um programa diário no SBT. Estavam falando que ia tirar o bonde de companhia. Mas se tirar o bonde de companhia, meu Deus do céu. Os desenhos... Aquele público infantil que assiste o bonde de companhia desde tantos e tantos anos assiste naquele mesmo horário. Se você não tem que deixar essa grade quieta. Ele tinha que, tipo, diminuir o tempo do bonde de companhia, por exemplo. Podia diminuir o tempo do primeiro impacto. O primeiro impacto começa às 4 horas da manhã e termina às 10h30. Primeiro impacto podia ir das 4 horas da manhã até às 9h30 da manhã, né, pessoal? Das 9h30 até às 11h30. Bom dia e companhia. 11h30, programa com Cris Flores. Meio dia e meia. Podia ser... Every Danger. Uma e meia. É... Uma e meia poderia colocar é o quê? Poderia colocar é... Can I Care, Sane Cat, As Isões de Raven. Tem tanta série boa pra SBT resgatar, colocar, né? Ia ser tão bom. Se colocasse Can I Care de volta. As Isões de Raven no Mala com o Pedaço. Era tão legal, né, gente? Mas, quem sabe o Silvio Santos não decide dar uma mexida boa nessa grade, né? Deixar essa grade bem legal pra subir a audiência, né? Porque o canal do Silvio Santos foi o que mais perdeu a audiência nesses últimos tempos, né? Mas é isso. Deixa o like aí pra mim. Já se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!